E agora o futebol, Sergipão 2018, rodada de surpresas, hein? Lá na Serra, o Itabaiana derrotou o Sergipe e garantiu vaga na decisão do estadual. E o Lagarto venceu o Olímpico de virada. Vamos ver os gols. Augusto Potiguar bate cruzado e a bola vai parar no fundo do gol. 1 a 0 no placar. Depois do intervalo, com um jogador a mais, aos 40 minutos, Bruninho faz um golaço e deixa tudo igual no Barretão. Aos 48 minutos, Brasão cai na área e o árbitro alagoano marca a pênalti. Ele mesmo vai para a cobrança e faz o gol da virada. Final Lagarto 2, Olímpico 1. No segundo tempo, Tremendão cobra, falta com Ratinho. Diego Bispo ajeita para Douglas, que manda direto para o fundo da rede. É gol do Itabaiana. Placar final, Itabaiana 1, Sergipe 0. E daqui a pouco, às 8 horas, tem confiança e boca júnior na Arena Batistão.